Galerinha do canal do Renan Gabriel, hoje nós temos vídeo de desafio Renan Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar Pode ser que vocês não vá para debaixo do balão Galerinha, deixa eu explicar para vocês Aqui tem balão com trigo, com água, com confetes E a grande surpresa de hoje, porque a gente já fez esse vídeo Vai funcionar assim, deixa eu explicar para vocês A pessoa que jogar a garrafinha, pode ser que você não vá para debaixo do balão Por que? Se errar você vai para debaixo Errou, vai debaixo do balão, mano, bem lembrado Não, uma só, jogou a garrafinha, você pode escolher essa garrafinha ou essa E daí, quem for para debaixo do balão, eu escolho quem vai estourar o balão Quem quer começar? Olha para os balões, porque vai ser na sequência Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, 9, 8, 0 E esse aqui é o Coringa, porque esse aqui vai ser o último balão E ele é de Nutella Nutella, mano É Nutella, sério É Nutella É chocolate Eu quero saber quem é a orde O primeiro, o segundo e o terceiro Quem vai ser o primeiro? Renan Gabriel, o segundo Ajei, o terceiro? Então, Vinicius, pode jogar, porque o primeiro balão é seu Vai na orde, hein? Vinicius errou? Quem vai? Renan Gabriel, estoura o balão Entra debaixo do balão Entra debaixo do balão Agora quem é o segundo? Começou a brincadeira Começou a brincadeira Eu quero saber quem é o segundo Quem é o segundo? Renan Gabriel? Então vai, Renan Gabriel Vai para debaixo do segundo, balão Ajei, ajei Debaixo Debaixo, Renan O vento jogou tudo Vai lá, você jogou tudo Agora quem joga a garrafa? Quem joga a garrafa? Ajei jogando a garrafa Se errar, o Vinicius vai estourar o balão Uou Gente, vai Oi, pera aí É o terceiro É o terceiro balão Não, pera aí Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Eu tenho, mas arruma aí Ai, que bom que não Aí, vai para debaixo, Geis Vai para debaixo É confete Isso dói Ajei, ajei Ajei, ajei, ajei Ajei, ajei, ajei É de novo Não, é o Vinicius Não, é o Vinicius Vinicius é o primeiro Vinicius errou? Agua de novo Vai para debaixo da água Renan Gabriel estoura o do Vinicius Água de novo do Vinicius Eu vou me tomar Renan Gabriel, agora é sua vez Eu vou, errou? Eu quero que eu leve Porque esse aqui não é Esse é confete? É Então é a Geis que estoura o do Renan É a Geis que estoura Que bom que eu só caí com água Segura, Geis O Renan teve muita sorte até agora Não, não vai Renan Gabriel, tem que ficar reto Reto Então vai, reto Confete Ah, faz nada Confete Já jogou? Não É a Geis Nossa, o balão de número 6 É água para a Geis Água com confete Água com confete Olha o cabelo da Geis Vai Vinicius, agora é sua vez Joga Vinicius Ninguém acertou essa garrafa Quem que estoura o do Vinicius? É o Renan? Farinha Farinha Já estava molhado Agora trigo Renan Gabriel, agora é sua vez Joga a garrafa Já tem 4 balão Ainda tem 4 balão Quem será o outro? Esse último aqui a gente vai deixar na sorte Olha aqui Aqui é o Renan, né? Aí Vinicius, Renan, eu Não, mas E eu errar É porque se você acertar, galerinha Se você acertar Concentra na garrafa Porque se você acertar a garrafa Sim, vamos fazer o seguinte No último a gente faz um sorteio Porque o último é muito Vamos Vamos deixar o último E a gente decide como a gente vai fazer com o balão de Nutella Quem é a vez agora? Renan Gabriel? Vai, Renan Acertou? Quase Vai, é difícil Quase, tá vendo? Se você acertar a garrafinha Você não vai para debaixo do balão Tem que ficar de baixo É, tem que ficar de baixo Balão de número 8 Trigo Ele tem muita sorte, mano Ele vai no trigo Suja um pouquinho A gente tá todo sujo O jeito tá todo sujo E a vez de quem? Jei Errou também, mano Quem que estoura da Jei? Eu Vinicius Foi minha filha Ó, eu já sei Ô, Jei Caini, eu vou tirar a camisa Quem mais tá sujo? Peraí A Jei tá toda manhada O Renan Gabriel tá quase um pouco limpo E o Vinicius todo sujo, mano Vai, Vinicius Joga Errou Não Vocês não estão se concentrando na garrafinha, mano Cuidado, cuidado Balão de número 10 É o zero, mas é o 10 Será trigo? Vinicius já tá tudo sujo Mas O pior que agora tá Agora Renan Gabriel Esse é o balão de Nutella Ó Quem pegar esse balão E entrar debaixo desse balão Eu quero o seguinte Vamos fazer um sorteio Bora pegar só Tem que ficar de baixo Porque eu quero que se lambuza de Nutella, mano Se lambreca, mano Não quero saber A gente pega o dado Um dado Aí a gente taca Quem tirar o número maior vai Eu não sabia que ia tirar de bola Quem tirar o menor Vai debaixo do dado Vocês querem a garrafinha Ou querem o dado? O dado O dado? Não, espera Se o Renan errar É ele que vai pra debaixo Não O último agora O último aqui agora Nós vamos decidir entre vocês três O perdedor vai pra debaixo do balão De Nutella, mano Bora do dado Vocês querem a garrafinha Três chances pra cada um Quem faz mais pontos? Ah, eu acho que Garrafinha Acho que eu Acho que o dado O dado e o Renan Gabriel Dado Dado, então busca Mano, eu peguei o dado E vai funcionar assim, galerinha Cada quem pega um dado Cada quem pega um Mas tem que ser três chances Cada quem pega um É três chances Como assim três chances? Porque daí se a gente for de primeira É ele ganha ainda Tem que ser de primeira Vamos lá Quem vai jogar primeiro? Quem tirar o menor número? Quem tirar o menor número? Segunda Sou última Vai, Vinícius, joga o seu Três Três Não, é de uma só Quem joga agora? Quatro Quatro Gente, se escapou Vinícius tá debaixo do balão Ei Vinícius Gente Estoura o balão de Nutella no Vinícius Peraí, peraí Contagem regressiva Contagem regressiva Vamos lá Três Três É o balão de Nutella Três Dois Dois Foi Nossa Eu me lembreguei Olha a pariu Olha a pariu Eu me lembreguei Galerinha Deixa muito Seu like Falou Fui É o balão de Nutella